Salve Pai Oxóssi, salve a Mocidade, salve Tia Chica, minha mãe. É isso, é isso, é isso! Como assim, ha, 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 ha! Afinal do Imbéu, que beleza, que beleza! A cabeça do novo, que beleza! Um café de tempo, certo! Mocidade! Faz a minha em cada vez, Independente! Contradinha de guerreiros, De Fábio Miguel! A flecha acerteira, alcança a estina, Destino que foco no meu olhar. Pulsa nesse verde a herança Tuas fé a confiança no alfado Orixá Amor, a minha fé vai virar Afinado no universo, a cabeça do amor Nunca perde o tempo certo, faz a mira em cada verso Usa dias de viver um amor tão verdadeiro Mas o que eu não achou assim? O que eu não achou assim? O que é bom? Samanta que inspira meu canto Servido de Padre Miguel, não tem como explicar Excelência de Jurema, Jurema Oxó, se é rei do dedo A mata que inspira meu canto Servido de Padre Miguel, não tem como explicar Excelência de Jurema, Jurema Perigo, partida singular de gente bamba Faltar o patueiro do meu tramba Semente da fatura germinou E a chica plantou Na Vila Vintém Na Vila Vintém O acalanto da felicidade Pro mundo mostra a minha identidade A paradinha faz ilusionar A paradinha faz ilusionar Dos mestres a batuta da saudade Razão pro mundo mostra a minha identidade O que eu não achou assim? A brecha A retinha faz ilusionar Afinado no universo, a cadência do tambor Nunca perdo o tempo certo, faz a mira em cada verso Com pratias de guerreiro, um amor tão verdadeiro Vá, do queiro, vai, do queiro Oxó, seguei, do queiro Da mata que inspira meu canto Seguindo o queiro de Padre Miguel Não tem como explicar Resença de estudar, não tem como explicar Oxó, seguei, do queiro Da mata que inspira meu canto Seguindo o queiro de Padre Miguel Não tem como explicar Resença de Júlia do Juremar Terigo, batida singular de gente bamba Falta o patrueiro do meu samba Semente da fatura gemilu E a chica mandou Na vila vingente O atalanto da felicidade O mundo mostra a minha identidade A paradinha faz evolucionar Os mestres da batuta da saudade Razão pro nosso show continuar Ok, eu quero O queiro, meu pai, é? Eu sou da Fibon, firmada maderé É festa do povo, não existe mais quente O coração da mocidade independente Ok, eu quero, meu pai, é? Eu sou da Fibon, firmada maderé É festa do povo, não existe mais quente O coração da mocidade independente A flecha cerqueira alcança a estrela É isso, que beleza!